José Aldo Jr, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho. Devo ter medo? Um pouco. Você é campeão mundial de Jiu-Jitsu, um grande esporte. Concordas? Concordo. Aquela que não entende nada. E tem essa coisa maravilhosa, a minha campeão do WEC, que é o Wild Strands Address, uma série de coisas que eu não sei pronunciar. E tem essa coisa também de sempre falarem, nossa, o José arranca esfíncter, o Heraldinho arranca cu. São pessoas doces, fora do corners, fora da quadra. Do queijo, do octógono. Octógono, isso. Octógono. Falam o que é isso, que essa pessoa que arranca, que dilacera uma cara, que destrói uma família, é uma pessoa doce na vida real. Como é que você muda essa chavinha? Não, eu não mudo. Geralmente a gente é assim mesmo, né? Então a gente é lá dentro, lá fora. Mas não sei, engraçado. Não sei se me passou toda a segurança assim. Porque você, porque tem essa coisa, você dá um soco, toma um soco, como é que eu não tomo um caputino? Numa quinta-feira, tarde com uma dengue. Você toma um soco, você perde um dente. Não, eu só arranco, né? Mas, ah, o do engraçado, eu tô ficando mal. Mas você, mas não tem essa coisa, tipo assim, você realmente, não tem uma chavinha que você vira? Você não é uma pessoa doce, lá vira mal? Você é mal? Não, não, eu sou doce, muito doce. Que graça, que graça. Fora, né? A chave só vira quando eu entro lá dentro. E nunca fez amigos depois? Caramba, poxa, tá aqui seu dente, tá aqui seu coração. E se beijaram? Já, já. Então, quando eu lutei com zumbi coreano, então a gente... Com quem? Zumbi coreano. Sim, sim. Ele teve aqui. Zumbi coreano. Zumbi coreano, sim. A gente mandou um beijo lá da Coreia. Ah, um beijão pra que malidade. Então, aí eu dei um chute nele, aí quebrou meu pélago no começo da luta. Aí, dele depois, saiu o ombro dele do lugar, aí acabou a luta, venci. Eu vou no mitade, gente. Pode continuar. Aí, acabou a luta, aí eu tô lá deitado lá, na maca lá, e tem tipo um plástico assim, dividido na minha no hospital. Mas, Raulinho, ele tava com plástico na cara porque ele morre, né? Não, porque tavam os dois que o normais tá na maca. Pois é, aí eu fui, tirei assim, né? Só tirei o plástico. Quando eu olhei, era ele deitado no outro lado assim. Eu falei, pô, maneiro, maneiro. Por que não arrancou o soro dele? Pois é. Ah, menina, eu não deixo barato. Eu faço logo assim. Pra quem não viu o filme, porque sabe pra passar depois no telecínio ou porque não quer mais ver Globo, você é um menino que nasceu em Manaus. Isso. Manauara, bem... Manauara, complexo. Como é que foi sua infância em Manaus? Então, infância bem difícil, né? De origem humilde. Meu pai era pedreiro, minha mãe do lá. Então, foi com bastante batalha. Graças a Deus, com duas irmãs também. Mas eu acho que isso me fez ficar grande, ser a pessoa que eu sou hoje. E quando é que você descobriu os esportes? Você já era aquele menino que era esportista, que arrancava o jacaré da fruta do pé? Sabe o que vinha? Pá, quebrava. Não tinha essa coisa, essa... Então, assim, eu sempre gostei de esporte, até hoje, né? Então, eu sou muito esportista, assim, eu gosto de assistir esporte. Mas eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, né? Esse que era o meu maior sonho, jogar futebol, isso tudo. Eu achava que vinha pro Rio de Janeiro jogar. Mas então, quem é seu ídolo? É júnior baiano? Era um dos, né? E aí, você decidiu não enveredar pelo caminho do futebol e resolveu fazer jiu-jitsu. Sim. E fora a parte boa do jiu-jitsu, que é um cara muito gostoso, pingando suor dentro da sua boca... Não, não da minha, né? Da sua. Não, se quem me dera. Tomara que apareça esse cara quanto antes. E você tinha essa coisa de ser uma pessoa que quando ia pro esporte, você extravasava? Porque eu, quando eu vou pra Hidro, galera, ninguém me segura. Eu vou pra Hidro, aquelas senhoras, eu bato a pena na cara delas, e alguns até falecem, mas eu faço essa coisa porque ali é meu esporte, ali é onde eu domino. Não, eu tinha mais o sonho mesmo de ser um esportista, de ser campeão mundial de jiu-jitsu, de ser o melhor do mundo, isso tudo. Então, isso que me motivava, eu acho que eu sempre fui um cara muito mais tranquilo fora também, nunca gostei tanto confusão nessas coisas. Agora, eu tô entrevistando você, eu tenho muitas dúvidas, eu não posso continuar essa entrevista sem tirar dúvidas, por exemplo, o que é MMA, UFC, WEC, DST e FGTS, coisas que qualquer pessoa quer ser uma lutadora, quer ser uma grande esportista, precisa saber. Por isso, eu vou continuar essa entrevista com o quadro Pode Me Explicar, Desanjo? O Blanca do Street Fighter foi o primeiro grande lutador de Manaus? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E assim como o Street Fighter, você pode escolher os adversários que têm mais chance de ganhar? Na luta profissional, eu prefiro lutar quem é o melhor, que assim prova sempre que a gente tá no topo. É, você pode pedir desculpa, se arrepender, fazer um elogio, o cara tá saindo, você fala, pô, você é uma graça, ele, poxa, também, faz as pazes depois, tirando esse coreano. Mas você, sabe assim, pra criar uma relação, pô, você quer jantar? Ali tem que chegar bem sério, lutar, vencer, mas acabou ali, pode ver, se abraça, não se beija, só se abraça, mas pode falar assim, durante a luta, pra desconcertar o cara, uma putariazinha no ouvido? Pode, lógico. Pode? Pode, isso é óbvio, tem gente que fala, tem lutadores que hoje em dia, então, principalmente, estão no talk show. Fala putaria, tipo, você tá, sabe assim? Não, geralmente, tem que entender um pouco o inglês, já começa por aí, né? Se você lutar com o cara em inglês. Kick with me, quick with me. Foc me, essas coisas assim. Foc me, pode? Pode, lógico. Ai, você não fica com uma ereçãozinha, não? Não. Então, atrapalha, porque tem uma coquilha, né? Então, ali prende, segura. Mas a coquilha, por exemplo, mas fez de material é titânio? É. Mas quem tem um instrumento muito grande foge um pouco assim também, né? Pro lado. Aí usa duas. É. A coquilha faz você, por exemplo, subir a categoria do seu pênis? Praticamente, né? Sim, né? A gente todo mundo fala isso, né? A gente atleta, lutadora, você fala. Você não usa de bobeira pra ir numa night, uma coquilhazinha, algum dia? Deixa eu, aquele homem berinjela, aquele negócio bem. É, gente. Léo Santana, agora você começou lutando vale tudo, e lá vale tudo, mas aqui é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Defina em cinco palavras o que é uma luta. Então, é difícil, né? Porque a gente atleta pega muito soco na cabeça, é difícil, assim, a gente saber contar cinco palavras. Tá. Com 17 palavras, o que passa na sua cabeça antes de entrar no octógono? Eu tenho que vencer a luta, vamos ganhar, vamos vencer, a gente fez muito por aqui, a gente tem que precisar ganhar, vencer, basicamente isso. Tá, foram mil quinhentas. Vitória, vitória, vitórias. Vitória, 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 vezes sete, vezes cinco, tá ótimo, acertou muito bem, foi o melhor que Cid Moreira. Muito obrigada. E agora com protetor na boca? Qual a coisa mais divertida que você fez em Las Vegas? Mais que sexo, não. Em Las Vegas, você já faz bastante sexo, simpatia, comendo depois de uma luta? Mas não é proibido fazer sexo com o garoto, não. Então, o garoto assim, com a minha esposa, tá lá, então, opa, intervalo. Epa, é o golpe da maçã aqui. Entendi que a minha dicção é ruim, entendi, obrigada, se quiser jogar na plateia, não pode... Não, não. Ah, gente, um brinde. É? Mega boba. O que é isso? E agora sensualizando. Vem cá, qual a melhor viagem que você já fez, hein? Pra lutar. Qual a viagem que você mais gostou, gatinha? Hum, deixa eu ver. Acho que... Véguas. Sensualizando. Ah, eu quero você ver se a sua mãe que eu tô jogada não faz com... Acho que Las Vegas. Las Vegas, é? É. O que é que tem especial lá, hein? Leite, 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 leite. E agora como dois namoradinhas. Ai, Odinho, você tem pets? Tem um pet sim. Tem, meu amor. Tem. Tem um cachorrinho. Com roça. Com roça. Uma budoguinha inglês. Ai, que grossinha, que coisa mais linda. Agora se esquivando. Como é que é responder as mesmas perguntas que os repórteres fazem? Praticamente assim como é que eu tô agora, né? Esquivando, pendulando. E agora levando um soco em câmera lenta. Qual é a luta preferida da sua carreira até agora? Com o tchan de Mendes, eu acho. E agora com tradução simultânea. Aham. Quais são os seus horários? Então, geralmente eu acordo às 11 horas, assim. Eu dormi mais ou menos meia-noite, tipo, aí. Eu treino pela manhã. Treino pela tarde. Treino pela noite. Isso se repete a semana inteira. Isso se repete por toda a semana. Mialdo, querido. Como é que foi a sua chegada no Rio? Foi muito perrengue, você passou perrengue. Quando você saiu de Manaus e veio pra cá? Foi bem difícil no começo. Eu morava na academia, passei bastante perrengues, fofoco. Até a gente vencendo todo o obstáculo e vencendo a vida. E você conheceu a sua esposa aqui no Rio? Isso, conheci no Rio, na academia, né? Teve um dia que ela lutou no Muay Thai, né? Aí fiquei no corno dela lá, lutando e alisando ela, assim, começou. Alisando? É, não. Cabelo, né? Fazendo carinho no rosto. Ah, penteando o cabelo dela. Exato. Você falou do Muay Thai, você tem uma carreira muito consolidada no Jiu-Jitsu, mas as pessoas têm muito medo de você no Muay Thai. Eu fiquei muito mais conhecido pela luta em pé, né? Pela trocação. Não, mas tem uma galera que eu, tipo, não sei quem são, mas assim, uma galera que eu vejo os caras falando, os galvão boiando. Ah, tomara que vá pro chão, porque ele é bom no chão. Não, mas eu prefiro lutar mais em pé que eu acho que é mais divertido. Agora, Spider, Minotauro, Shogun, Cigano, por que você nunca teve um apelido? Tenho sim, é campeão do povo, né? Ai, que lindo. Desculpa, meu amor de minha vida. Ele é a coisa mais linda que eu tenho. Eu sei, meu amor. Não, mas geralmente quando eu cheguei na América, eles me chamavam de Scarface, né? Pela cicatriz e tal. Ai, que escrutos. Aí depois no Brasil, quando eu venci, aí corri pra galera assim, aí todo mundo me chamou de campeão do povo e ficou. Eu te conheci na Disney. Posso chamar José Al Disney? Lógica, né? E que apelido eu teria se eu fosse lutadora de Corners? Ah, não de Jardim, né? Tá. Desculpa. Tô adorando, obrigada. Porque tem uma coisa que os apelidos gringos normalmente, eles são uma homenagem. Tipo, ah, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E os brasileiros, é meio bullying, né? o apelido. Geralmente são, né? A gente não, são praticamente aquele bullying que coloca como agora eu fiz com você. Desculpa. Tá, imagina, não tô nem aí. Ah, tá, obrigado. Sacanagem, eu sei, mas tenho um pouco medo. Meu Deus, prezando pela minha vida. Porque você, tem essa coisa do apelido de você não aceitar, cabeça de cola! Aí você merda e fica com, oh, ladies and gentlemen, hair of the row. Tem essa coisa de você não poder aceitar. Você entendeu? Nem eu. Tem, tem, lógico que tem, né? Tem gente que não gosta do apelido e fica pelo fato de não gostar. É bem infantil, como na escola mesmo, né? É, como na escola. E o que que os corners, que são aquelas pessoas que ficam sentadas ali enquanto você tá lutando, eles tão, tipo, dando dicas? O que que eles falam pra vocês? Cai pra esquerda, volta com cruzado, tipo assim, então a gente procura ver que o adversário tá jogando. Não dá raiva não, gente. Você tá lutando, o cara fala, vai não sei o que lá, vai tomar no seu cu. É tu que tomou um soco agora, babaca? Não, então, graças a Deus a minha equipe é muito tempo já sendo meus corners, já o dedé, então eu confio plenamente, mas com certeza, tem pessoas que vai no corner, não tem essa experiência e falam geralmente errado pros atletas. Eu quero ver como é que funciona isso no quadro Toque de Corners. Você senta aqui, eu quero que você conte a história do seu primeiro beijo, então você vai lá pra frente e começa a contar, mas sempre que eu tocar a campainha, você volta pra gente poder te dar dicas, te dar corners. Tá bom. Diafragma, pélvus, coisa, vai como um pato, vai! Então, meu primeiro beijo foi assim, eu acho que em Manaus, né? Então, eu não sabia o que nem o que tava fazendo, mas eu tava querendo beijar bastante a garota. Vai lá, fala seduzindo a câmera, fala como quem quer te beijar novamente, fala como um corner, fala como um lutador, fala como isso mesmo que eu falei. Vai! Vai! Então eu queria beijar a menina, então eu nem lembro quando foi também, que faz muito tempo, porque tem que lembrar, tem que lembrar, tem que lembrar o dia. Tem que falar que lembra e outra coisa, essa dança aqui, essa dança aqui que vai te dar uma certa sensualidade. Chega no beijo, bota a ligua pra fora, bota a ligua pra fora e mostra o beijo. Maravilhoso! Foi, foi, maravilhoso! Você se assiste? Depois? Não gosto não, eu não gosto nem de assistir luta. Sério. Vocês trouxeram os canais que são mais interessantes. Filme de sacanagem é mais interessante? Não. Você pensa em migrar pra algum outro esporte quando você se aposentar? Sonho, lutar boxe, mas não sei se isso vai acontecer não, talvez eu fique no MMA, eu acho, não sei, tá bem próximo, isso eu posso falar. Eu não vou chegar nem aos 35, eu acho não. No esporte? É, no esporte, no esporte. Deus me livre, tava lá no UFC, lutando no UFC. E a gente sempre ouve desde criança dos nossos pais o importante é competir, mas eu uma vez competi com uma menina muito mais nova do que eu, fiquei puta com aquela criança que ganhou de mim. Porque você jogou, jogou é ótimo, tava todo pistouro de esportes e dano, mas você lutou naquele negócio do cinturão? Sim. Vai lembrar aquilo mesmo, gente? O quê? Pelo cinturão. Eu de campeão, eu defendeu o cinturão. Isso, isso aí. Você lutou na disputa pelo cinturão? Sim, pelo título, disputa do título. Aí a gente vai. Você lutou na disputa pelo cinturão, foi esse dia que você tava machucado pelo sparing? Sim. Não, mas depois eu fiquei, bom, né, eu machuquei, aí saí da luta e depois eu voltei. Você, naquele dia que teve o negócio de que foi, sei lá, de segunda, não sei o que, precisa estar correndo, gente, um tempo. O meu estilo é muito agressivo, eu procuro lutar o tempo todo, entrar e dar tudo de si e chegar lá dentro e vencer. Mas foi mérito do meu adversário que eu consigo conectar um bom golpe no lugar certo. Eu odeio ele, sabia? Faz parte. Ah, ele é muito escroto, né? Muito. Ele é muito, né? Muito. Quem é babaca, hein? Os atletas brasileiros geralmente não. Vocês são bem mesmo amigos. São fofos. Eu adoro minotar o minuto todo porque eu não sei quem são. Se rodar, rodar, eu já perdi há muito tempo quem são. Eu queria que você me ensinasse, por exemplo, se eu fosse na rua e tivesse que aprender a dar golpes, umas coisinhas de defesa pessoal ótimas. Esquerra, eu sei que eu estou grávida, não sei o que, mas eu fiz jiu-jitsu. Não tem problema. Então, vamos supor, só tirar a minha calcinha que está bem, me incomodando. Por exemplo, cheguei na rua. Cara, tem um arame de uma sutiã que furou um pouco do meu peito. Ai, meu Deus. Não tem problema. Não vai sair leite, não, né? Não, mas está saindo já. Posso só? Está saindo um pouquinho. Qual o problema? Não, então eu não vou tocar em você. Amor, eu sou lutadora, eu sou coroner já há mais de 10 anos. Ok, 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 então vamos. Então, vamos supor, tem uma coisa que eu sei, vai me dar uma facada aqui por cima aqui. Americana. Ok, isso aqui é uma americana clássica. Então, você vem, por exemplo, chega um cara e fala ferra teu saco, entendeu? O cara vai com esse golpe e quer fazer só um sino com seu saco, quer girar, 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 depois soltar e o saco volta pra caraca. Como você defende disso? É um golpe muito comum em Manema. Não, tipo assim, você só faz assim então com a perna que aí eu vou botar só meu joelho aqui e... Eu morro. Não, não, você morre. Tá, eu vou chutar. É, eu só vou botar aqui. Mas aí, em câmera lenta, a gente não vai coisa. Eu faço aqui, faço aqui, eu aqui, ó, ó. Eu aqui. Mas eu perco a minha cabeça, mas perde a sua cabeça. Não, não, você caiu antes, já, tu vai sem força já aqui. Mas você perdeu seus chastículos. Não, mas eu tô... Meu braço é bem maior do que o teu. E aqui as minhas unhas? Não, nem pegou. Eu arranhei seus chastículos. Não, ele já tá acostumado a pegar já. Ih, a minha cara tá bem? Então é empate. Então é empate. Agora, por exemplo, eu chego com um cara que eu tô fingindo que eu ia te conhecer. Caramba, tudo bom? Como é que você tá? Eu venho por aqui e faço um pulo pirata bem grande. Ah, e você leva vantagem. Você me ganhou. Eu levo vantagem. Ou desvantagem, que enfiar o dedo do lucro dos outros na rua também é meio ruim, né? Não é o que a gente quer pra nossa sexta-feira. Dedo sujo, dedo sujo. Por exemplo, agora eu tô chegando aqui normal, tô atravessando a rua com você. Quando eu tô atravessando a rua, eu faço esse golpe aqui, eu faço aquele cara do Sheet Fighter, eu cotovelo teu saco, taco coisa na sua cabeça, faço o espanhol na sua cara e rebolo e... facada com chupada de peito. Simples, normal. Eu acho que ninguém espera. E porque dá prazer também, né? É, pois é. Mas se eu venho dar esse golpe aqui, é diferente. Ó, eu faço aqui, ó, vum. Aonde esse vum foi? Não, a minha perna só chega até aqui. Mas o meu filho atinge seu rosto. É um haidu, quem? Pois é, Street Fighter, não tem esquiva, né? E qual é uma coisa que eu posso fazer antes aqui que te assusta? Não fala que eu já tô assustando que eu tô maquiada, tô normal. Não, não, não. Você tá linda, mas qualquer movimento pode me assustar, né? Ah, meu amor. Eu não sei o que você vai fazer, né? Ah, ele é coisa mais linda. Obrigada, pode sentar. Teve que você tá indo na rua, aprender coisinhas pra falar coisa? Um cara veio só com coisa, vai dizer, pai, mãe, 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 mãe. Eu tenho esse tipo de coisa? Geralmente não, né? Geralmente a gente é meio conhecido atleta, pelo estilo de orelha também, né? Ah, você já sabe? Assim que é. Ah! Desculpa, desculpa, desculpa. Contração, puta que pariu, sacanagem. Não, mas é bem duro, assim, aí todo mundo identifica pela orelha, né? Não, agora apertar, tá zoando. Não, é com carinho. Então, rapidinho, então também, aperta aqui, faz assim, Bibi. Bibi. Você caiu num golpe da quinta série, a quinta série que habita em mim, Saúda, a quinta série que habita em você. tá semelhante.